Continuando mais um vídeozão Como vocês viram aí no vídeo anterior A gente estava lixando todos os móveis aqui E agora a gente já vai pintar né E essa série está ficando top A gente já está aí nos preparativos Para pintar os móveis E aí vocês vão ver que cor é que a gente vai pintar os móveis Então acompanha o vídeo Assiste até o final E desde já Já peço a vocês É isso Eu já peço a vocês que deixem aí bastante comentários Sobre isso aí E a escolha da cor foi quem? Camila que escolheu Eu fui dois Mas Você que deu a ideia né A iniciativa Porque tipo De minha preferência Eu queria branco Mas você disse que branco suja muito E eu concordei E aí você me mostrou essa cor Que a gente vai colocar E eu achei que ficou top Então É isso Esses parafusos eu vou ter que trocar todos Primeiro pequeno né É Ele vou ter que botar daqueles Travantes Travantes não É Alto brocante Que chama O pessoal chama de capetinha Deixa assim mesmo É porque É Esse daí não é mais parafusar não Melhor nem botar Deixa assim mesmo pendurado Porque esse daí não vai ter mais cortina também Então É isso aí Vamos agora fazer o que? Não Aqui não Aqui não Aqui não porque vai ser essa grande aqui Aqui na frente E agora a gente vai Tirar as cortinas Porque a gente vai tirar É porque a gente vai Lavar elas também Aproveitar que pegou muita poeira Aí a gente vai tirar todas Para poder lavar E vai ser bom também Que ela não gruda né O cheiro da tinta Não passa para ela E aí A gente está tirando É isso Não se usa de tinta Porque tudo Tudo que leva a tinta Suja É isso aqui mesmo A gente vai ter que tirar Essa bancada Porque já Porque disso Aí agora Vamos ter que tirar A bancada Aí agora Agora que a Camila Já tirou todas As cortinas Agora vamos Encher um balde aí E Fazer a limpeza né Com um pano úmido Dos móveis Para poder pintar Então acompanha a gente aí Enchemos o balde com água Camila já deu um talento Ali no No guarda roupa E agora Vamos Fazer a parte Da limpeza Desse daqui também Enquanto ela Limpa a parte de dentro Aqui eu vou limpar logo Esse móvel aqui Que a gente Quer começar por esse E Depois passar por de Ficar Isso aqui eu vou guardar também É Então É isso aí Vocês vão acompanhar tudo Bora para a limpeza E aí E agora sim Já terminamos de limpar como vocês viram Já está limpando ali dentro do guarda-roupa Em cima Ah pronto, então Está tudo nos conformes Agora eu vou pegar a tinta aqui A tinta que a gente comprou é essa aqui Da marca Coral Corinho A cor, qual é a cor? Cinza É o cinza médio Que é o mesmo cinza que está no palho da gente A gente não queria escuro A gente não queria escuro E a gente não queria muito cor branco Muito claro Então o cinza A tonalidade do cinza E eu já disse a ela Já que a gente vai pintar de cinza Ali em casa tem uma cortina Só que não dá para ver Porque eu puxei ela mais para o lado E é cinza E eu quero cortar ela Para fazer a cortina blackout Da Corby Porque ela é blackout E fica escurão Comprar outra me dá tesoura ali Compro sim É assim que Deus permitir Está tudo lá fora Não, não, não Começou errado Espera aí Essa faca aqui É a faca lendária Do Motorhome É Alguém já viu faca dessa aí? Essa faca aí É de cortar carne Aquelas que é grandona De tanto amolar Para aí como fica Cortar frango Mordeu tudo aqui Espera aí É por fora É aqui, né? É, espera aí Aqui Não, é cá É, deixa eu cortar Que é melhor Eu estou com fome Já imedi, né? É, já imedi Mais ou menos Mas eu vou só A gente faz aqui rapidão Eu vou ter que mexer aqui Aí o cinza qual é Não é saco não, né? É É mexer ainda Hum Meu amor Tá mara, né? Que não seja Meu Deus Se for Ela é cara Essa dica Ai, não gostei Ele está meio Está estranho Vamos ver, né? É Vamos pegar Essa chave aqui Que não presta mais Eu estou achando Que é Não, não é não Não é não Eu já estava até com medo Eu já estava com medo já Mexe bem embaixo Estava com medo Quando eu via a cor Estava com medo, né? Que não chegasse na cor Mas é essa com medo Aí, qual é a cor? É um cinza Aí, agora a Camila Já vai começar a pintar Da primeira mão É Não, é porque ela Como está o rolo novo Aí você pode fazer Assim que ela solta Ela volta ao normal Ele vai chupar aí também, né? Uhum Eu acredito eu Espero, né? E aí, como é que está saindo Já aí, ó Ela vai chupando Está vendo como ela vai Chupando? Não, sugando Pronto Agora dá mais uma Dá mais uma Uma molhada aqui No Cuidar aqui de novo Ou deixa secar Aí você deixa secar agora A gente já pintou essa parte E a gente fez o timelapse Quer dizer Eu botei para fazer o timelapse E o celular não gravou Quando eu chego aqui Com a tela apagada Quando eu vou olhar Só tinha gravado o começo E aí eu vou Dar para a Camila aqui Porque ela Hã? Aqui já Camila já pintou essa parte Camila que pintou essa parte aqui Aí eu só dei só a segunda de mão Para ver como é que ia ficar Aí ela está pintando agora Então eu vou posicionar a câmera aqui E vou deixar aqui o timelapse Agora sim Esse timelapse vai Aí agora a gente já pintou Deu a primeira mão aqui né E ficou muito top hein A primeira mão já está assim Tipo a gente passou assim A primeira mão duas vezes Tipo passou em um canto Depois passou em outro Eu não sei se é a segunda de mão aí já Porque ficou muito bom E tipo a gente vai deixar Pinta aqui dentro Pinta dentro né Ficou bom que de lá a gente não botou É a portinha né Verdade mesmo O acabamento fica melhor É verdade mesmo Mas aqui a gente pode fazer isso aqui Também ó Assim ó E aqui ó Passa o rolo Dá certo Aí depois a gente pinta Pronto Aí agora Amor não foi Agora eu estou sentindo O que eu falei É um pouco o detalhe do branco E aí Eu vou uma preta Porque vem a tampa ainda né Vai dar uma descontraída Porque está muito cinza É Não sei se eu gosto assim Ou se eu gosto de algum detalhe branco Aí eu estou pensando A gente botar algum detalhe branco lá Por exemplo aquela tampa de lá Uma outra Entendeu Ou então a gente podia fazer Sabe o que A gente podia Pinta ele de cinza E esses cantos Assim ó Depois que secar A gente dá um branco Nos cantinhos Poderia ficar top também Não é porque não está com a tampa Cadê a tampa É a tampinha Cadê a tampinha Joga a tampinha em cima É Possa ser isso mesmo Bora ver aqui Aí Ah não pô Ficou massa É Não é mesmo Não tem problema não É Não está tão cinza não É porque está sem a tampa mesmo É igual lá também Quando botar Quando botar a tampa lá Vai ficar bonito Tá top né Eu queria botar Só aquela tampa ali em cima branca Porque quando olha Todo mundo olha logo para lá né É Sai de cima só Lá de baixo não Para não ficar muita coisa É A gente vê na hora Mas dizer que está ficando top Tá E aí a gente vai parar Um pouquinho aqui Para almoçar Porque a gente está com fome já Nesse sol quente Olha como é que está E como vocês sabem aí Está essa onda de calor Aqui no Brasil inteiro Aqui está batendo Um 29 graus Mas com sensação de De 35 40 E está Um sol quente Então a gente está aproveitando Também esse sol Para poder fazer Logo as coisas Que precisa de sol Aí ó 31 graus Uma sensação de Cadê Onde é que vem É Aqui ó É Acho que é isso mesmo Acho que é no Google Que vem Mas está 31 graus Está barril Então Bora almoçar Bora Daqui a pouco a gente termina De almoçar E vem para aqui Para terminar de fazer isso aí É para ver se O preenchimento da tinta Está batendo certo Porque eu estava pensando Que aqui ó Não estava preenchido Mas não é não Agora que eu estou vendo Que é o reflexo Desse bujão Aí Está parecendo que está sem pintar Por isso que eu mandei você passar E o pincel Eu gostei também O rolinho É O rolinho é bom Você vai comprar outro Vou comprar outro Para poder adiantar o lado E ela pintando de um lado E eu pintando de outro Que aí já adianta né E eu quero terminar isso hoje É Por isso que me deu também Voltar de lixar E terminar logo É Porque se fosse por mim Eu Eu ia terminar de lixar hoje E ia descansar um pouquinho E deixar para pintar amanhã Só que ela não A gente vai terminar de lixar hoje Vamos pintar hoje Porque eu estou tudo dia a tarde Às vezes o dia todo E aí Eu não tenho tempo né Mô Às vezes eu falei Não O dia que eu fiquei sem aula hoje A gente vai terminar É Verdade Então É isso aí Bora aproveitar né Mil milhão de anos depois Vamos para o segundo round E agora sim Depois do almoço Estamos de boa agora E vamos terminar de pintar o restante né A gente Você vai comprar mais um pincel Isso Eu fui na rua comprar mais um pincel E comprar uma gasolina Para poder lavar o pincel Depois de De utilizar né Diga para quem for fazer É Porque o tino é muito caro E a gente Preferiu comprar gasolina Cinco reais de gasolina Dá para fazer muita coisa E aqui ó Como ficou o móvel Aqui está sequinho 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 Ficou muito bom Gostei E essa daí Cumpre o que diz Porque a outra latinha Que eu comprei de tinta Disse que era secagem rápida E demorou dois dias para secar E essa daí não Foi a que eu pintei Essa daqui ó Bagageiro Já essa não Rapidinho secou Não sei se é porque é da madeira Não sei Mas está sequinho E aí a gente não vai dar Uma segunda de mão Porque Ficou bom Não ficou Manchado nem nada Ficou filé Então é isso aí Camila Estou aqui caprichando Nessa parte E Outra parte Que eu vou fazer Com o rolo de lá Fazer os acabamentos Aqui ó Pintar por aqui Por dentro Tudo mais Então vou começar A fazer isso agora Outra parte Tchau. 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 Esse daqui já tá pronto. Tá vendo aí como ficou? Bem pintadinho. Eu decidi pintar as duelaszinhas também. Pra poder... Duela não. Como é que chama? Dobradiça. Pra poder ficar mais... Mais clean, né? E agora a gente vai pintar a parte de dentro, né, vida? Já tô pintando. Já tá pintando. Nem me esperou. Aí. Ela tá com a mão na massa, ó. Não tem paciência pra esperar. A paciência é muito rápido. Eu sou muito ágil, rápido. Parece que faz uma hora. Aí. Tá vendo aí? Aprenda. Mas é assim que a pessoa faz as coisas, né? Se ficar enrolando igual eu, nunca faz. Então. Mas é fácil. Mas demora. Então é isso aí. Aí ela tá dando a primeira demão. Nossa, tem com a laranja. Já tô fazendo ela. Já vendo uma moda. Tá vendo aí? Ah. Então é isso aí. Bora ajudar aí, né? Ajudar, né? Tá vendo aí? Se inscreva no canal. 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 É verdade. Só que a gente já tinha a ideia de pintar as portinhas de branco. Tanto que eu queria pintar todas as portinhas de branco. Mas para não ficar muito cheguei. A gente decidiu fazer só aquela da mesinha daqui de cima. E o teto aqui. Aí a gente vai pintar agora. Vocês vão acompanhando aí. A Camila já está pintando aqui a tampinha do guarda-roupa. E vai ficar massa. E o bom que esse branco é o branco geada. É o mesmo branco que a gente pintou a Kombi. E aí E aí É iniciou mais um dia. Agora já é o quarto dia dessa pintura aí. Que ficou maravilhosa. Camila nem doviu direito, hein? Tá até o tempo todo pensando em olhar nos vídeos. Foi que a gente gravou um videozinho para mandar para os amigos. E aí Ela não parava de assistir esse vídeo. E ficou top. Agora eu vou mostrar para vocês, ó. Como ficou Ficou meio brilhoso assim, sabe? Ó Aí agora a gente vai fazer a montagem aí, né? Das portinhas Ali mesmo eu tirei o papel que a gente usou para isolar. Ficou bem pintadinho. Ficou muito bom o serviço da gente, hein? Já dá para a gente fazer um motorhome para vender, hein? Mas esse aqui É trabalhoso. Mas do jeito que a gente fez Até eu estou impressionado. Não vou mentir. A gente pintou de branco, não te mostrou? Não. É verdade. Porque eu não queria pintar de cinza. Aí eu falei, amor, e eu queria essas portas Brancas. Aí agora a gente vai fazer a montagem. Colocar As portinhas em cada uma no seu devido lugar. E vocês vão ver Depois de montada como é que vai ficar. E aí E aí E aí E aí aí como ficou agora depois de montado a porta branquinha deu um destaque bem legal eu gostei se a gente depois pegasse o pincel e pintasse a metade da dobradiça também ficaria bom né mas ficou bom e eu pensava que ia ficar estranho mas ficou muito bom assim as portas essas duas né de destaque branca porque combinou com o teto né o forro e também o teto de cá eu pelo menos não tô vendo muito porque o reflexo que bate de lá para cá meio que ofusca mas na câmera aqui eu tô vendo de boa e ficou bom o destaque ficou assim cinza e branco aquela tonalidade boa eu queria mesmo aham ficou massa porque eu achei o detalhe branco ali também você mostrou ah é eu esqueci de mostrar o baúzinho ali ó e tipo antes que alguém critique a gente pintou melou o chão assim porque aqui vai vir o forro ainda aqui teve gente que até falou porque não bota o forro emborrachado só que emborrachado ele gruda muita sujeira e o que a gente vai colocar não é só passar um paninho molhado fica de boa e aí vai ficar filé agora tem que pegar lá em cima depois a a cortina para a gente cortar e fazer as cortina aí a cinza eu queria a cortina cinza mesmo mas aquela não aquele pano é porque aquele pano ali é bom que é blackout o bom é esse por isso que eu vou se você comprar uma cortina minha para não vai para casa é é a gente compra então aqui tá um calor essa semana mais quente todo mundo tá bom né é um calor que terrível mas é e prontinho aqui já tá tudo prontinho é tudo no lugar essa essa porta que eu vou dar uma regulada depois agora né daqui a pouco e colocar o restante dos parafusos ali pronto depois que regulou ali já tá de boa é daqui já tá tudo prontinha reguladinha dali também e ficou bom o motorhome os móveis aí agora eu tô imaginando quando botar o chãozinho aqui ó tá imaginando tudo é é que fica massa é a meia cor sabe que a gente gosta né a gente gosta dessa cor é para vocês verem que a gente gosta tanto dessa cor que até o carro da gente ó é cinza é um cinza o mesmo cinza quase mesmo cinza daqui 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 parece ser um pouquinho mais escuro e ficou assim bem pintadinho já tá tipo um motorhome né é é verdade até então a gente fazendo as mãos e tal aí fica assim mas depois que pinta velho é depois que pinta que não é o acabamento o acabamento é o principal né é verdade mesmo tipo assim a gente vê o o projeto parece que não tá andando pelo menos a gente que tá aqui fazendo parece que não tá andando é bem radical é verdade mesmo a gente vê logo a diferença e ficou muito bom aí agora é só colocar o restante das coisas cair na estrada né tá perto as lâmpadas daqui a gente já tem é como eu disse nos outros vídeos né que a gente falta ainda botar a parte elétrica a gente vai vender a suspensão a do palio por sinal tá ali dentro a gente já tirou é e a gente vai vender barato agora vou limpar aqui já tô começando a limpar o fogão para colocar aqui no lugar já limpei essa partezinha e agora vou limpar o fogão né que tá cheio de poeira e depois a gente vai ter que aspirar vou até pegar um aspirador para poder aspirar os cantinhos aí porque quando for começar a mudar as coisas para aqui para dentro já tá tudo limpinho né que agora a gente não vai mais trabalhar com poeira então já podemos limpar talvez hoje eu vou dar uma lavada nessa Kombi vamos ver aí esse sol aí se esse sol ficar muito quente eu não vou lavar ela hoje não vou esperar o sol esfriar um pouco né e uma coisa que eu já tava esquecendo é de anunciar aqui para vocês né a nossa ação aí do iphone que quiser concorrer a esse iphone 11 ou dois mil reais no pix é só clicar no link que está aqui na descrição e comprar seus números botei poucos números que é para poder sair logo e também essa ação que a gente está fazendo é para ajudar aqui no nosso projeto né da nossa Kombi então o ganhador tem direito a escolher ou dois mil reais no pix ou o iphone 11 e se você quiser comprar mais números trezentos e isso e também o número tá saindo a três reais um número e se você comprar dez números né no pacote no pacote promocional isso é vinte números agora se você comprar onze números já sai o valor profissional para dez mais um número por exemplo sai a três reais é mais um número treze é isso então é isso aí se vocês quiser garantir a sua sorte só clicar nesse link e vocês vão estar concorrendo aí a um iphone 11 ou dois mil reais no pix e a gente faz o pix imediato se você optar pelo pix né você ganha do aí então é isso aí projetinho da Kombi já tá quase finalizado eu vou limpar o fogão e colocar ali só para mostrar para vocês e já já eu volto aí aí agora coloquei o fogão aqui no lugar e ó quando colocar aqui a dobradiça que eu vou colocar também já tô até com a dobradiça aqui na mão né na mão não tá aqui guardada aí eu vou colocar ela aí ó como é que vai ficar aí teve um inscrito que falou que a você colocou a rio fogão essa tampa não vai abrir com a porta aberta mas antes de fazer eu fiz o teste e assim com a porta fechada no caso né antes de fazer essa tampa fiz o teste o fogão ele vai ficar aqui mesmo nessa posição aí que tá ele o pau só tá quente aqui ó aí chega tá refletindo um brancão aqui então o que acontece eu fiz o teste aqui ó ele vai ficar ó tá vendo a distância então não vai pegar e agora vou dar uma lixadinha aqui atrás que melou de tinta ontem e vou envernizar isso aqui é tamo de volta aqui já fui levar camila lá no ponto para poder pegar o escolar para ir para a escola que ontem ela faltou só para poder fazer essa pintura aqui junto comigo e hoje ela ia faltar porque tava sentindo muita dor mas mesmo assim ela foi para a escola e aí eu vou agora envernizar essa parte mas é ali você não passou resina assim passei a resina só que eu vou envernizar a parte de cá porque a resina não deu e aí a gente vai envernizar essa parte aqui né aí eu vou ter que isolar isso aqui ó para poder o verniz não passar para cá e é isso que eu vou fazer agora e aí vou envernizar a lateral e embaixo tomara que não fique estranho né vamos ver e aí oi 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 como vocês estão vendo aí já tá tudo isolado agora vamos passar o verniz aqui nas laterais e por baixo aqui também já tá isolado ó eu vou pintar em cima desse banquinho o de cá eu uso para eu sentar e o de cá para poder pintar aí eu tive que comprar outro rolinho eu decidi comprar outro porque descobri que isso aqui ó é descartável um desse custa cinco reais aí eu comprei dois foi dez tive que comprar 10 de gasolina para poder limpar ele e as mãos e aí não prestou joguei fora e agora tive que comprar mais outro então quando vocês for comprar vocês usam isso aqui joga fora porque limpar ele não presta é isso aí mais um dia eu acho que agora é o quinto dia a gente aí nessa saga da montagem né da montagem não da pintura rendeu vários dias de trabalho e acredito que agora ficou bom porque tipo no quarto dia a gente começou a passar que foi ontem né a gente começou a passar o verniz aí nos lugares e vamos ver agora né que depois de sequinho como é que ficou eu apareci agora com o cabelo cortado porque quando eu invernizei eu falei vou deixar secando aí no sol deixei ali em cima né do bagageiro e aí recebi a ligação aí surgiu uma vaga aqui para cortar o seu cabelo e aí pronto fui lá correndo e só voltei à noite e aí nesse a noite que eu voltei não deu para gravar eu falei na manhã de manhã eu gravo dentro aquele calosão barril quando foi agora de madrugada amanheceu assim ó o tempo fechado né só aquela garoazinha aí eu falei não vou começar gravar né montar aí o restante quando eu botei como para cá que entrei na Kombi para é com que eu saí da Kombi na verdade começou a chover aí eu esperei dentro da Kombi aqui a chuva passar e agora vocês veem que tá molhada e agora que passou né só tá assim bem nublado vamos fazer aí o restante né do que falta para finalizar esse vídeo para vocês então bora lá abrir aqui tirar a bagunça aproveitei também a vergonzada aqui na pedacinho que sobrou né um pouquinho de verniz que sobrou na lata eu não ia devolver para lá também aí eu peguei e acabei passando aí mas isso aí vai vir uma textura ainda e vai ficar bonito hein os acabamentos que a gente vai fazer vai ficar top então é isso aí agora vou tirar essa bagaceira aqui já volto com vocês aí agora terminei de organizar tudo agora a Kombi vai ficar sem bagunça nenhuma dentro já separei todos os todas as coisas né que vai ser usado futuramente as coisas que não vai e aí já separei ali e já vou guardar em outro lugar aí a Kombi vai ficar assim então a Kombi ficou desse jeitinho aí como vocês viram né a tinta já tá sequinha ó eu acredito que mais uns uns dez dias aí ela fica mais curada né porque é tipo a gente toca assim ainda sente um pouco pegajosa sabe e aí eu vou deixando ela assim e já coloquei também aqui ó isso aqui para poder travar aqui aí eu vou colocar uma borrachinha aqui por dentro que ele vai encaixar mais lá para dentro né e aí vai ficar presinho aqui ó e aí pronto fez isso aí agora é só fazer aí o sofá cama novo né para quem não sabe quem vai mandar o suporte sofá cama para mim é o nosso amigo Murilo da Namu Combi Home já desde já tô agradecendo a eles e é assim fazendo essa parte aqui né do sofá cama o colchão a gente já tem só falta só cortar e mandar encapar para ficar bonitinho e aí a gente já vai colocar por isso que eu não cortei o colchão ainda porque a gente precisa do sofá cama né tudo cortadinho bonitinho para poder ver o tamanho que vai ficar para quando a gente for puxar o sofá cama a cama fica toda por uma toda lisinha entendeu então é por isso que a gente tá assim e aqui a gente vai cortar né vai baixar mais e aí eu tô pensando aqui seriamente se eu deixe esse galão aqui e a parte da bateria aqui ó mas que não vai dar não a gente vai ver aí vai bolar para fazer mais uma caixa d'água né então a combina ficou desse jeito ó falta também fazer aqui o furinho daqui né porque é a nossa no nosso serra copo ficou cego e aí acabou danificando a madeira né as outras que a gente fez que foi essa aqui ó ficou um pouco danificada e aí a gente tentou passar a massa mas não conseguimos dar um acabamento melhor mas tá aí agora falta também botar isso aqui a gente vai colocar um de um lado tudo do outro esse aqui a gente vai colocar aqui ó a gente vai bolar aqui um suportezinho para poder ficar presinho aqui e a gente conseguir fechar mas a gente não vai fazer aqui não acho que eu vou fazer aqui ó em cima aqui em cima fica melhor para gente trabalhar né então é isso a combina tá ficando pronta e se vocês gostou já deixa logo se eu gostei aí eu vou ver se eu troco o pé da torneira ali eu ganhei um um pé cromado eu vou ver se eu coloco ele e aí pronto fez isso aí já tá quase pronta falta só parte elétrica a iluminação já tem aí o que a gente vai fazer a gente optou por vender a nossa suspensão a do palio né que a gente não vai usar mais e tá novinha então se você tiver assistindo esse vídeo aí se você for daqui da região até de fora mesmo quiser aí comprar a suspensão e arcar também com o envio né a gente faz o envio aí tá novinha ela e então é isso também vamos ter que comprar pneu novo para botar ali no estepe e dois na frente porque tá precisando agora de trás são novos não vai precisar para traseira mas eu tenho que comprar três pneus novos né dois para frente e um postepe e aí fez isso fez a parte da água pronto com o motor minha tá pronto para viajar e aí a gente já tá já quase que decidindo o primeiro lugar que a gente vai né então é isso aí se você já assistiu até aqui deixa seu gostei participa da nossa ação aí do iphone é um iphone 11 ou dois mil reais no pics e também que comprar mais números ganha 300 reais aí no pics e aí é só participar da nossa ação aí então muito obrigado a todos desde já por estar participando aí por ter assistido até o final por deixar seu comentário e também por se inscrever no nosso canal muito obrigado a todos espero que gostem aí da nova cor dos móveis do motorhome e só falta só agora chegar pouca coisa né que é suporte sofá cama a parte do chão aqui o papel de parede a gente vai também tá pegando e fazer os acabamento daqui que falta ainda a gente vai fazer aí também o acabamento e vocês vão ver como é que vai ficar nossa cor minha vai ficar muito chique então é isso aí a baseada fique com Deus um forte abraço um beijo no coração de cada um de vocês aí fica com Deus até o próximo vídeo e fui